Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Costa, terapeuta homeopata, professor de terapias integrativas e hoje eu estou aqui nesse lugar maravilhoso que é onde eu moro. Graças a Deus foi me ofertado esse lugar aqui para poder justamente fazer esse trabalho com as plantas. E aí eu queria estar mostrando para vocês algumas plantas que tem por aqui e que é muito utilizado nos problemas de saúde de uma maneira geral. E como nós estamos no mês da mulher, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas plantas que são utilizadas principalmente para trabalhar problemas de saúde no trato do aparelho reprodutor feminino. Então eu queria mostrar para vocês, apresentar para vocês essa plantinha aqui, muito pouca gente conhece. Ela dá uma florzinha roxa na ponta e ela é conhecida como saúde da mulher. Essa planta aqui, gente, para efetuar limpeza de útero, para curar também, assim como hortelã do campo que a gente já falou, para curar infecção no ovário, infecção no útero, problemas de ovário policístico, hemorragias, corrimentos vaginais. Vai ser uma planta excelente. Tanto é o nome dela popular, chamada de saúde da mulher. Geralmente o chá a gente faz com a planta inteira, pode fazer inclusive com a raiz também. E é super eficaz para esses problemas que eu acabei de falar. E aqui, do lado dela, nós temos também a amora. A amora selvagem, com essa florzinha branca. E a amora, isso aí já é conhecido da grande maioria das pessoas, é um super remédio para tratar sintomas da menopausa. Calores, secura vaginal, pessoas que se sentem inchadas, se sentem pesadas, devido à queda dos hormônios no período da menopausa. Então o chá da folha da amora é muito utilizado. Então aqui nós temos as duas plantas juntas, que vão poder auxiliar muito vocês aí no que diz respeito à saúde feminina de uma maneira geral. Tá bom? Então fica aí mais essa dica natural para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, me chame aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Deixe mensagem, ou se tiver meu telefone, me passa mensagem, que eu mesmo gosto de responder, gosto de interagir e posso te ajudar muito, né? Dando dica, ou você pode vir aqui no site e colher também para fazer. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Tá bom, pessoal? Fique ligado nos nossos conteúdos aí, que ainda tem muita coisa bacana para passar para vocês. Gratidão!